Basicamente, a marca dele é mais consolidada. Eles têm experiência, né? Eles têm experiência de 20 anos, mais, até 27 anos. No mercado, eles são uma potência mesmo, mas os resultados, os resultados dos tratamentos são iguais. De verdade, não tem diferença nos tratamentos. Legal. Claro que, não vou falar nunca que, tipo, nós somos iguais, eles são uma potência mundial, eles estão no mundo todo, sabe? Mas os resultados, e assim, o que eu aprendi e o que eu sigo muito, né? Ele é um aparelho ortodôntico e depende muito do dentista. Não faz mágica, ninguém faz nada sozinho, entendeu? Então, ele não é um aparelho, nenhum aparelho ele se faz sozinho. Se fosse assim, a gente poderia comprar e tchar o dentista e trocar as placas só. É uma associação de fatores, sabe? É um diagnóstico bacana, é um planejamento bem feito, é um acompanhamento legal, é fazer os IPRs e os attachments, depois eu posso te explicar o que é isso, necessários, então, assim, é a junção de todos esses fatores que vai dar o sucesso ou não dos tratamentos, entendeu? Entendi, legal. Então, não funciona do tipo, eu sei que tem outras empresas que ele te vende praticamente pela internet, assim. É péssimo. Não funciona. Não funciona. Por que você acha que tem que ter o olhar humano ali, do profissional, do dentista? Porque, assim, ó, eu tô movimentando o dente, certo? Então, vai chegar uma hora que eu quero que esse dente movimente um pouquinho mais, só que eu vejo que tá travado ali no movimento, sabe? Então, eu tenho que acompanhar o meu planejamento digital e o clínico. O clínico é soberano, sabe? Não é assim, o digital faz tudo, o dentista só entrega a placa pro paciente, de jeito nenhum. Não é uma formulazinha pronta, né? De jeito nenhum. Então, o ortodontista continua sendo muito importante, o olhar clínico dele continua sendo importante. Ele vê, por exemplo, eu preciso girar um dente. Então, eu tô no processo de girar e ele tá atrasado. Ele não tá corrigindo 100% conforme o planejamento digital, certo? Então, eu olho lá no planejamento digital, eu vejo que tá diferente da boca. Então, existe um alicate que a gente faz umas bolhas. Então, é como se, imagina que eu tenho que girar esse dente, eu empurro, eu crio uma pressão negativa ali. Então, toda vez que ele colocar o alinhador, vai empurrar esse dente pro lugar, entendeu? Entendi. Então, isso são coisas, entre outras coisas, que você abre mão, criações pra que melhore o resultado final, entendeu? Entendi. Então, fazer uma bolha, colocar um botão e um elástico. Então, não é porque você planejou digital que vai acontecer 100% do que você planejou. É um planejamento, né? Negativo. Tem que acompanhar. Tem que intervir. Refinamento é uma realidade nos tratamentos com os alinhadores, sabe? Então, é super possível de acontecer.